Confira os resultados para a Presidência da República, pesquisa espontânea. Marina Silva, 22,3%. Dilma Rousseff, 12,5%. Aécio Neves, 10,4%. Outros candidatos, 0,9%. Entre aqueles que não sabem quem votar, 49,5%. Ou vão adular e votar em branco, 4,4%. Pesquisa para a Presidente estimulada, ou seja, quando o entrevistador apresenta um disco para o eleitor. Marina Silva, 35,2%. Dilma Rousseff, 19,8%. Aécio Neves, 15,9%. Os demais candidatos tiveram juntos 2,8%. Indecisos, 16,8%. Brancos e nulos, 9,5%.